Como criar uma conta no Instagram sem e-mail ou número? No vídeo de hoje, irei mostrar como você pode criar uma conta no Instagram sem precisar de um e-mail ou número pessoal com apenas duas receitas do Instagram e um site. Irei fazer o processo pelo navegador, mas é a mesma coisa no celular. É aqui que entra o e-mail temporário, mas o que é isso? Um e-mail temporário, também conhecido como e-mail descartável, é um endereço de e-mail que é gerado automaticamente e utilizado por um curto período de tempo, geralmente alguns minutos ou horas, antes de ser descartado. Esses endereços de e-mail são frequentemente usados para evitar spam ou proteger a privacidade online, pois não exigem a criação de uma conta de e-mail permanente e não estão vinculados à identidade do usuário. Na descrição irei deixar o link para o site ou aplicativo da Play Store. Basta copiar e colar, após isso você irá receber seu código de verificação na caixa de entrada do e-mail descartável. E-mail descartável. E pronto, sua conta já está pronta para ser usada. Se você achou isso útil e te ajudou, deixe o like e se inscreve aí. Aproveita e comenta aí embaixo. Até a próxima!